O caso da Pantera O caso da Pantera Foi uma coisa natural pra mim Eu moro na cidade há 11 anos na cidade de Nova Corte do Sul eu vim de São Gonçalo pra cá passei por outras cidades mas há 11 anos eu moro aqui sou cidadão na Baixada Fluminense e assim que eu cheguei aqui os primeiros lugares que eu conheci foram os boutiquis, assim, foram os boutiquis da cidade principalmente aqui do Sérgio de Nova Corte do Sul e eu sempre ouvia falar da casa da Pantera eu chegava pra um mercado da minha idade e falava, não, pô, não rola poesia aqui o pessoal falava, não, tá falando com o meu tio aí, pô, esse tio que eles falavam lá eram os frequentadores às vezes os donos da casa da Pantera e um dos caras ficaram nós nos tornamos muito amigos assim era o Felipe, o Felipe Fábio e tal que era filho, que é filho, né de um dos donos do bar e ele sempre me contava as histórias falava, preciso conhecer meu tio o Laizinho, falava, preciso do Laizinho tenho que conhecer meu tio Laizinho que ele, ele, enfim sempre foi envolvido em poesia, não sei o que e a gente começou a conversar e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa sobre casa da Pantera aí surgiu o edital do Fundo Municipal de Cultura e eu pensei em fazer alguma coisa eu falei, pô, vou fazer alguma coisa no caso da Pantera e me meti nessa e falei, ah, vou fazer um filme fui nessa ilusão, né, vou fazer um filme enfim, me meti nessa de fazer um filme e o projeto foi aprovado e a gente caiu dentro pra fazer o filme e tal e o, agora o fim disso é o seguinte, cara o que mais valeu a pena no caso da Pantera foi, foi tá conhecendo esses velhos aí o, o Oduan, né o, 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 o Jorge Cardoso, o Daniel esses caras aí não tava no filme, mas é o que foi dentro da pesquisa do filme, fez parte não tava mas tava é, não tava mas tava, foi um cara que tem que conversar com fulana tem que conversar com... enfim, o mais interessante do filme, eu acho que foi a pesquisa, a produção da coisa e tal, ter conhecido o Vida por exemplo, que a gente, nós não nos conhecíamos, é uma história até peculiar disso aí que a gente foi o meio do caminho que nós nos conhecemos assim, pra tá fazendo o filme enfim, eu acho que vale a pena eu acho que a juventude tem que tá disputando a história ao público mesmo, tem que tá pra, que eu acho que é, é, é a forma de tá realizando ideias, realizando projetos, sabe, eu acho que é isso a gente procurar saber, é, buscar aí os captadores de recurso, buscar enfim, tá, é, tá procurando as informações corretas pra gente tá captando recurso pra tá realizando ideias, transformando ideias em projetos, eu acho que é isso e o caso da Pantera, na Baixada Funense é, 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 dentre números aí, é uma das realizações beleza? Falou! E aí E aí